Senhoras e senhores, comunidade de Warcraft 3, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou o MaximilioRox e quero trazer uma das coisas mais legais que a comunidade competitiva de Warcraft 3 trouxe aí pra galera que quer já começar a se aprofundar no Warcraft 3, pra galera que tá pensando ali pro Warcraft 3 Reforged, nós temos essa opção por aqui. Pra quem não sabe, o FlybyWare é um dos organizadores da Liga Brasil Warcraft 3. Ele é o grande organizador que mobilizou toda a comunidade e ele conseguiu uma parceria juntamente com o Matt Irino, que é uma plataforma de financiamento coletivo para premiações de campeonatos de esportes como um todo. Mas ele conseguiu essa parceria e explicou lá pro pessoal como que é a comunidade de Warcraft 3 no Brasil, qual que era a proposta que ele queria trazer e ele conseguiu essa parceria por aqui. E agora todas as edições da Liga Brasil de Warcraft 3 podem ter uma premiação em dinheiro. E a grande atração disso daí é que vocês podem ajudar, vocês podem ajudar gratuitamente, vocês não precisam doar nada pro evento. Só visitando o link, só participando das missões ali do Matt Irino, vocês já podem aumentar a premiação do campeonato. Então é uma das coisas bem legais que tem por aí. Obviamente o link estará na descrição pra todos vocês verem isso daqui, vocês conferirem com seus próprios olhos. Mas qual que é o grande ponto aí do Matt Irino? Tem várias opções que vocês podem conferir, mas a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é criar uma conta, obviamente. Então você tem várias opções de criar uma conta, eu escolhi aí pelo Twitch, já fica registrado qual que é o seu ID, então já facilita um pouco nesse processo. E aqui na parte do lado direito você já pode conferir, por exemplo, qual é a premiação em dinheiro. Então a próxima edição da Liga Brasil já vai ter uma premiação de 22 dólares ao todo, então já é uma coisa bem legal aí pra comunidade. Mas a maior parte dessas doações podem, além de uma premiação que pode ter sido aumentada por meio de dinheiro, também pode ser aumentada gratuitamente. Então você tem várias opções aqui do lado que a gente chama de Quests. Então você tem como, por exemplo, seguir uma conta no Twitter, essa conta aqui eu já fiz, então já tá em verdinho. Eu já visitei este link, então eu já aumentei a premiação do campeonato com base nisso, mas tem várias Quests que ficam rodando durante o período. Então, por exemplo, vamos visitar esta conta aqui, ó. Se você conferir, é Quests no Twitter. Então, se você seguir uma conta por aqui, você vai ter que autorizar a sua conta no Twitter, vai aparecer aqui uma verificação e você pode seguir a conta e aumentar a premiação do campeonato. Provavelmente eu já segui essa conta, então deu este avisinho. Vamos ver se eu consigo seguir com outra conta que eu ainda não fui. Então aqui, R$0,15 eu posso ajudar fazendo esta Quest aqui. Vamos ver se agora já vai dar certo. Tá dando load. Tá aí, ó. Ultraset Sports é um time brasileiro. Tá, é só você seguir pelo Twitter. Seguir por esse linkzinho que o próprio Matirino já fez. E quando você voltar lá... Então, R$22,30. Vamos ver se já aumentou a premiação. R$22,45. Já aumentei a premiação do campeonato sem precisar fazer muita coisa. Então, é só seguindo contas no Twitter. Tem algumas vezes que é visitar um link e você já ajuda na premiação. E todas essas Quests que temos por aqui, elas ficam rodando durante vários dias. Então aqui eu já segui e tem várias outras que eu posso fazer para ajudar. Então, por dia, normalmente dá para ajudar com um dólar cada pessoa e aumentar a premiação completa do campeonato. Tem algumas outras opções que vocês podem utilizar. Por exemplo, essa função de Marketplace. Que você pode doar direto para a organização do campeonato. Vocês podem conferir por aqui. Quais são os Tratgolds. Que são os objetivos aí que a organização do campeonato colocou. Então, se chegar em R$15,00 vai ter premiação para o primeiro e segundo lugar. Se chegar em R$25,00 vai ter para o top 3. Se rolar R$30,00 eu e o Flyhand vai tirar uma show match. A gente já concordou com isso. Mas são vários objetivos que tem. Então, você pode ver quem foram os que mais contribuíram. E uma das coisas que vocês têm que ficar ligados. Se vocês querem participar, é só você dar um Joint Tournament por aqui. Mas vocês não podem só fazer isso daqui. Isso daqui é só plataforma para aumentar a premiação. Se vocês querem conferir as regras, se vocês querem entrar e se registrar no campeonato. É outra plataforma. Que no caso, por aqui, nós temos o Battlefy da próxima edição que está aí. A próxima edição vai ser a Liga Brasil 4. Que agora vai ter uma fase de grupos. Então, vocês têm que se registrar aqui para vocês efetivarem a sua participação. Mas se vocês quiserem só ajudar, vocês podem vir aqui no Metirino e ajudar a comunidade nesse prize pool. Lembrando que as quests rodam de dia em dia. Então, vocês podem ajudar várias e várias vezes durante uma semana, um mês. E sempre que rolar a primeira edição do campeonato, o prize pool reseta. Então, vocês podem continuar ajudando nas próximas edições. Sempre vai ter aí uma premiação em dinheiro para ajudar a comunidade. Então, fica esse tutorial rapidinho de como funciona. Explicando um pouquinho dessas funcionalidades da plataforma. E também pedindo para vocês. Se vocês curtem aí acompanhar um pouquinho de partidas competitivas. Se vocês curtem competir de Warcraft 3. Então, essa é uma oportunidade bem legal que temos por aqui. Para vocês já ajudarem. E também, quem sabe, faturar um pedacinho desse prêmio por aí. Então, já começo a agilizar as coisas para o Warcraft 3 Reforged. E a gente mal pode esperar por vocês. Se vocês se interessarem para vir jogar junto com a gente. Então, fica aí essa dica. Fica aí esse rápido ensinamento do que funciona. De como que é o Metirino. E sempre estarei aqui para tirar dúvidas. Eu e o Fly, vocês também podem conferir aí na descrição. Tanto o meu Discord quanto o Discord da Liga Brasil. Lá vocês encontram todas as regras atualizadas. Tudo, tudo, tudo o que vocês precisam saber. Quais serão as próximas edições. Vou deixar tudo aí. Então, vocês podem chegar e tirar essa dúvida também com eles. Eu sou o Maximilian Roques. E eu espero vocês aí nos próximos vídeos. E vamos que vamos que o Warcraft 3 Reforged está chegando. E se chegar, já temos algumas premiações aí bem legais para ajudar a comunidade. Espero vocês nos próximos vídeos e até a próxima.